Advogados contratados pelo Cruzeiro tiveram documentos sobre execução fiscal furtados. Fazenda acusou o clube de litigância de má-fé, quando a deslealdade ou corrupção. Juízo absolveu da acusação, mas condenou a diretoria a pagar honorários e custo da restauração. Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E se você apoia a renúncia da diretoria, deixe a sua curtida no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para sempre ficar ligado dos novos envios do canal. Agradecer aqui ao João Antônio, que é o primeiro de muitos dos membros que o CDD hoje tem. Se você quiser me ajudar a continuar com os vídeos e receber vários benefícios, vire membro do CDD no link que está na descrição do vídeo. Cruzeiro acerta empréstimo de trio vindo das categorias de base para o Vila Nova de Minas Gerais. O lateral Luiz Gustavo, Meia Michel e o atacante Zé Eduardo vão jogar o próximo Campeonato Mineiro pelo Vila Nova de Nova Lima. O Cruzeiro foi denunciado pelo STJD por incidentes contra o CSA e poderá perder mando de campo. Incidentes na partida diante do time alagoano levaram o clube a ser denunciado em três artigos diferentes do CBJD. Julgamento ocorre na próxima segunda-feira. Cruzeiro negocia Fico de Digão no Fluminense, desde que Clube Carioca banque 100% do salário. Zagueiro tem contrato por mais seis meses com o Cruzeiro e não fará parte do grupo comandado por Adilson Batista. Outra possibilidade aventada é a rescisão de contrato. Diretoria do Cruzeiro encaminha retorno do atacante Joel ao Marítimo, de Portugal. Negociação serve para ajudar a caixa do clube e liberar atleta pouco utilizado pelo Cruzeiro. Em meio a atraso de salários no Cruzeiro, cozinheiros da Toca da Raposa 1 entram em greve. Assistentes de cozinha que trabalham no centro de treinamentos das categorias de base também não estiveram no local nesta quinta-feira. Diretores e atletas também estão sem receber. Jogadores da base do Cruzeiro ajudam a distribuir doações de sexta de Natal a funcionários do clube. A ação aconteceu na Toca da Raposa 1 nesta sexta-feira. Atletas e funcionários de todos os setores do clube que convivem com atraso no pagamento de salários e benefícios. Para enxugar a folha salarial, Cruzeiro encaminha o empréstimo do volante Jadson ao Bahia. Segundo Márcio Rodrigues, vice-presidente executivo de futebol do Cruzeiro, falta apenas a assinatura do contrato, que vai até o fim de 2020. Cruzeiro programa reunião com agentes de Fred para definir o futuro do atacante. Uma das possibilidades aventadas é a rescisão de contrato com o jogador cruzeirense. O Cruzeiro vai estabelecer redução do número de jogadores do elenco profissional para 2020. Atualmente com 40 atletas, o clube pode ter 25 no máximo no começo da temporada. Justiça determina bloqueio de 5 milhões de reais que o Cruzeiro receberia do Palmeiras pelo lateral Mike. Raposa responde a ação de empresa de engenharia, que alega ter direito a 30% da venda de Mike ao Palmeiras. O time paulista pagaria 8 milhões ao Clube Celeste. Thiago Neves aciona o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Advogados do MEI, afastado do time na reta final do Campeonato Brasileiro, entram com a ação que gira em torno de 16 milhões de reais. Fabrício Bruno pede rescisão de contrato com o Cruzeiro e cobra cerca de 4 milhões de reais. Zagueiro acionou o clube na Justiça do Trabalho e quer liberação imediata. Fabrício Alegre, que não foi permitido negociar sua ida para o Celtic. Wagner Pires de Sá e Hermínio Lemos assinaram a renúncia no Cruzeiro. Agora só falta Ronaldo Granata, presidente e primeiro vice-presidente do Cruzeiro, assinaram o documento. Mas segundo vice-presidente, rompido com a atual direção e pressionado por aliados, não assinou ainda. E eu acho que é só isso mesmo, deixe seu comentário sobre os fatos mencionados nesse vídeo e não se esquece de deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou!